A CIDADE NO BRASIL 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 Vem pela esquerda fazendo a enfiada de bola na frente Passou na marcação Domingo de novo na bola Tentou bater dali Defendeu o goleirão Vai pro verbote Olha a boa Vira o jogo ali do outro lado Vendo o Davizinho Fez o drible Tentou o tapa na frente Ficou na marcação Tem que voltar Gui fez a ligação ali na CIDADE NO BRASIL Tá bolão na esquerda Pro Davizinho Vem arrancando, tentou o cruzamento, explodiu no marcador Vem passando, entrou na área, tentou voltar Marcação conseguiu cortar Virou de novo ali atrás com o Miqueias Recebe do lado, mata no peito ali, já o Davizinho Levantou no meio do pagode Jogou na frente, domina o Gui Domina um pouco mais atrás, quebrou a bola na frente Ganhando de novo o Davizinho Ganhando de novo